Vamos pra cidade de Guarapari, porque lá tem, ó, sol, praia, a galera bombando, e quem tá lá é o repórter Vitor Zuccolotti. Será que o Vitor toma banho hoje ou não, hein, Vitor? Como é que tá o clima aí? Boa tarde pra você. Ei, Jorge, boa tarde pra você, pro pessoal de casa, pra todo mundo que tá vendo a gente aqui em Guarapari. Olha o tanto de guarda-sol, é gente... Nossa senhora, tinha até o guarda-sol voando lá. Tem gente pra caramba. Aqui, quer coco? Ó, não sou besta nem nada pra hidratar, porque tá um calor danado. É um sol pra cada pessoa, mas olha que linda que tá essa praia. Praia do Morro, lotada, cheia. Deixa eu subir, vou sair da areia que tá quente, que vocês não têm uma noção. Se você vir pra Praia do Morro, já sabe, calça o seu chinelinho, porque tá muito quente, quente demais da conta. Ó, temperatura mínima de 22 graus, máxima de 29 graus, mas a sensação térmica mesmo é de 32, né? Onde é que tá 29 graus? Um sol pra cada pessoa aqui. Situação é essa, tá uma maravilha. Deixa eu até segurar minha água de coco aqui, que eu comprei ela ali a 5 reais. É isso, gente. Ó, a praia tá linda. Muito se falou sobre a bauneabilidade de Guarapari, né? Mas a situação é o seguinte. Segundo a prefeitura, todos os pontos de praias aqui de Guarapari, não são poucos não, estão próprios pra banho, e inclusive Praia do Morro, ao longo de toda a extensão dessa praia linda demais da conta. Dá pro Mineiro, pro Capixaba, pro Carioca, pra todo mundo vir curtir, Jorge. Imagina, plena quinta-feira, curtir uma praia lotada desse jeito. Eu vou te falar uma coisa, até tentei pegar uma cadeira aqui pra ver se eu conseguia sentar ali, mas não rolou não. E acho que hoje, essa minha moda aqui, né? Dois tons de rosa, igual um leitão, uma pururuca, hoje eu não vou cair na água não, tô com medo. Quer coco? Me conta aí como é que tá no estúdio. Esse coco aí seu é fake nilson? É verdade que tem água de coco aí? Ou tem um refrigerante que você gosta de tomar, que você fez uma troca aí, hein, meu amigo? Jorge, se eu fosse perguntar isso pra você, eu ia perguntar se teria vinho no seu coco. Mas aqui no meu coco é água de coco mesmo, meu amigo. É água de coco sim, aproveitar um pouquinho pra hidratar, porque é como eu te falei, a sensação térmica é de 32 graus. As informações, mas é claro que sem vento, não tá ventando hoje, o clima aqui tá mesmo de sol, o céu tá limpinho, então tem que se hidratar. Por isso que a gente pega aqui água de coco, tô um caso de amor, eu e coco aqui. Daqui a pouco, quando eu acabar, eu vou levar pra casa, quando eu sou besta, né? Dá pra comer, dá pra aproveitar. Mas tá lindo, olha esse horizonte. Coisa mais linda, o céu azulzinho, azulzinho de brigadeiro. Ó, o Rony vai mostrar como é que tá também, ó. Olha, tá maravilhoso, ideal pra quem tá querendo curtir aqui com a família, com pai, mãe, namorado, namorada, filho, tem que ficar ligado nas crianças. Ah, tem um detalhe também, Rony, vou te fazer andar um cadinho. Mas olha lá, olha lá. O Marlin, o famoso Marlin de Guarapari, ó. A gente tá pertinho dele aqui, e o pessoal vai lá, tira foto, tá uma maravilha. Mas aqui, Jorge, hoje, hoje não rola água, não. Hoje eu tô muito pensativo. A gente fez um caso antes aí e tal, daqui a pouco vocês vão ver. Mas aí a gente veio só aproveitar um pouquinho, botar o pé na areia. Dá pra fritar três ovos aqui na areia, de boa, de tão quente que tá. Mas tá uma maravilha, né? Tá lindo. E relembrando, bauneabilidade ok em todas as praias de Guarapari, pro pessoal poder curtir. Amigo, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que tá o clima aí, onde você tá? Você queria estar aqui na praia, porque eu sei que você curte praia, né? Não, o clima aqui tá gelado, aqui dentro do estúdio. E eu queria, tinha até perguntado se a gente tinha imagem de Cambori. Porque é mais cedo, choveu em Cambori, mas agora há pouco abriu um sol. E a gente tá vendo que em Guarapari tá dando praia pra todo mundo. E é isso aí, Vitor. Você já tá aí totalmente na indumentária de praia. Pode continuar aproveitando, porque você não vai dobrar hoje, né? Mas tem um longo caminho. Olha aí, ó. Todo na indumentária da praia. E da próxima vez você vai ter que tomar banho de novo. Valeu, Vitor. 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 Tchau.